Eu sou professor de história, sala de aula durante 20 anos. Eu tenho pai e mãe muito humildes que foram funcionários de escola pública a vida inteira. Na minha casa, ministro, educação pública nunca foi sinônimo de balbúrdia. Eu precisava muito lhe dizer isso, pela minha história e a história da minha família. É preciso que o senhor peça desculpas, que o senhor reveja o seu posicionamento de tamanho desrespeito a educadores desse país. Estou chamando de educadores todos que frequentam uma escola pública. Falo isso a partir da minha casa. Eu me senti ofendido pelo senhor. E eu, assim como boa parte dos educadores, a gente merece desculpas da sua parte. Tenha grandeza. Admita que o senhor errou. O senhor não pode tratar os educadores dessa maneira, porque não compete a quem está numa pasta tão importante este comportamento. O senhor tem a chance de publicamente se desculpar com todos os educadores que lutaram a vida inteira. E não são todos que fazem isso. Nem todos que ocupam cargos importantes na educação têm responsabilidade histórica com a educação pública. Que o senhor peça desculpas e que a gente comece a dialogar em outro patamar. O senhor ministro, eu assisti atentamente a exposição do senhor. Atentamente. E me estranhou, e não vou aqui entrar nos detalhes do diagnóstico que o senhor fez, mas me estranhou a ausência de propostas. A ausência concreta de propostas. Neste ponto, me assusta o senhor ter falado apenas por 15 segundos, eu contei, sobre Fundeb. O Fundeb deveria ser o grande debate deste ano. E nesse sentido, não tem só cinco meses de governo. Já tem cinco meses de governo. Está atrasado, ministro. A cada R$ 10 investidos em educação básica, quatro vêm do Fundeb. O Fundeb é fundamental para esse investimento que o senhor disse preocupar tanto da educação básica, na questão, inclusive, da distribuição regional da desigualdade desse país. O senhor não falou do Fundeb durante uma exposição longa. Até agora, vocês não se comprometeram com a profundidade que deve ter o debate do Fundeb. Ministro, coloque à frente a sua responsabilidade pública com a educação. Coloque à frente do seu fanatismo. Coloque à frente das suas convicções ideológicas, fanáticas, a sua responsabilidade pública com a educação. A divergência é saudável no campo da democracia e nós podemos tê-la, desde que a gente trate com respeito essas diferenças. O corte da educação básica é profundo. O senhor falou aqui das mães que não são alfabetizadas, mas o senhor cortou o programa de jovens e adultos. O corte da educação básica é de R$ 2,4 bilhões, atinge transporte escolar, livro, atinge creche, que o senhor também falou. Há uma distância, há um abismo entre o que o senhor fala e o que o senhor não faz. Porque não tem proposta. Dediquemos o nosso tempo de respeito à educação pública a partir de propostas concretas, não de fanatismo e de dogmas. Não cabe. A nossa crise é muito profunda nesse sentido, ministro. Dois terços dos alunos que frequentam a universidade pública vêm de baixa renda. Universidade, escola, educação é lugar de sonho, não é lugar de dogma e de fanatismo. Mário Quintana, em homenagem aos gaúchos aqui presentes, tem um poema que diz que o pior analfabeto é o que sabe ler e não ler. Vamos ler o mundo, como dizia Paulo Freire, ter humildade, começar a pedir desculpas e apresentar a proposta concreta, porque é isso que cabe ao senhor na vida pública. Obrigado.